o mas olha para quem está ao teu lado diga me faz um favor a partir de hoje se tu encontrar algum besta por aí que pensou que tinha me matado e a minha história acabou diga ele que vai vir o capítulo 39 morreu pai um animal matou sepultou tem mais jeito não mas ele só tem direito a um capítulo que é o 38 o projeto de Deus tem direito a 30 por cento do gênero vai continuar vão ter que reescrever de novo vão ter que comprar tinta vão ter que comprar caneta vão ter que comprar papel de novo porque a história não morreu a história não acabou se for pelo reino vale a pena aguentar deixa bater deixa vender deixa caluniar deixa que digam deixa que vai mas vai chegar enquanto isto enquanto tiraram da história enquanto diziam morreu enquanto fizeram sepultamento enquanto isso ele estava chegando no Egito caça de potifar e gente escravo escravo tenha uma bela oportunidade é é aqui que eu entendo cada vez mais que a gente não foi chamado por gramur não é fácil entender as tuas regras é o tesouro a mulher de potifar vem deita-te comigo era só ele querer gente como é que sonho foi esse gente que fé é essa era só querer Deus pela bíblia eu relato bíblico ou extra bíblico Deus não falou nada não faça isso não era decisão própria deita-te comigo porventura poderia eu pecar contra o meu Deus dizer meu Deus no glamour é fácil dizer meu Deus no alto da fama é fácil mas dizer meu Deus como escravo gente o Senhor é que eu derravei a chefe eu de eu 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 Estou eu falando cara a cara Queres desistir, queres parar? Porque não estás suportando o meu silêncio Mas nesta noite eu falo ao teu coração Desista não O ponto de chegada é logo ali Desista não Amém Amém Que atitude de abraço Era para colocar ele no pódio e aplaudi-lo Era para separá-lo direto ao pastor Nem passar pelas outras etapas Mas não É jogado na masmorra É jogado na prisão Dá para entender Deus? Diga para quem está ao seu lado Não procure entender nesses momentos Acredite simplesmente Acredite Masmorra Prisão É jogado nela Ponto de partida Casa do pai Ponto de partida Cisterna Pontos de partida Casa de potifar Ponto de partida Prisão Veja Cada um vai chamando o outro Ponto de chegada Deus dá um sonho Meio atrapalhado Ao faraó E ele fica meio perturbado Seus adivinhos não o acham Seus adivinhos não o interpretam O negócio está feio Ninguém consegue interpretar Senhor rei Quando eu estava preso Eu conheci um jovem crente Um jovem hebreu Estava preso juntamente comigo E eu tive um sonho E ele interpretou Tudo o que ele disse Aconteceu do mesmo jeitinho Chama ele Dá um banho nele Que ele vai se apresentar Diante do rei Se fosse hoje Dá uma chapinha E ele interpreta O sonho do rei O que eu acho lindo É que faraó Reúna o seu conselho Quando José diz Faraó Este é o sonho Então escolha um homem Inteligente Criterioso Exima um administrador E deu as qualidades Faraó reúne o conselho E chega a conclusão Quem vai dar a notícia Quem vai dar a notícia Não é um conselheiro É faraó Chega e diz Porventura Encontraríamos em toda a terra Um homem como tu Em que habita o Espírito Divino Ponto de chegada Ponto de chegada Reconhecimento Ponto de chegada Anel no dedo Ponto de chegada O segundo em toda a terra Só está acima de mim Faraó Diga para quem está ao seu lado Estou com dó De quem pensou Que eu tinha morrido Vai ter que reconhecer Vai ter que vir Para ver pessoalmente Enquanto isso A fome vai entrando E a fome chega em Canaã Jacó e seus filhos Por mais esforço que tinham Não tinham como prover E o alimento vai acabando Então chegam para o pai De pai Não tem muitos dias não Do jeito que vai A gente vai morrer de fome Nós estamos sabendo pai Eu acho lindo Deus Nós estamos sabendo O vento se encarrega Se preocupa não Eu disse uma vez Que quando Deus começou A virar a história Quando meu nome começou A aparecer no cenário Eu recebi a ligação Da América Das grandes empresas De marketing De consultoria Assessoria Que dizia Genival É o Genival sim O seu nome está muito cotado Os seus vídeos Tem milhões de visualização E a gente quer ser Sua assessoria Como? Não, a sua agenda Vai ficar com a gente Nós vamos abrir O mundo para você América Europa Ásia As Américas Você vai ficar conhecido E vai enriquecer logo Eu digo Não, quero não Eu sou da roça Não, mas você não tem mais como Você já veio na América Eu digo Eu vou duas vezes por semana Você já foi na Europa Eu digo Todo mês eu estou lá Mas Qual é a sua assessoria Eu digo Jesus Ele manda o vento E o vento sopra Pai Nós estamos sabendo Que lá no Egito Tem um homem Ele tem o direito De dar vida E deixar morrer Ele tem o direito De fazer viver Ou se não morrer Deixa a gente ir lá Já Pelo reino Vale a pena Massacrar Pelo reino Vale a pena Suportar Eu estou pregando Isso não é aleatório Eu estava orando Esta tarde Eu estou pregando Isso para você Que chegou aqui Que estão tirando O teu couro Se é pelo reino Vale a pena Jacó diz Vão meus filhos Leve esse presente Para ele Ainda mandou presente Minha mãe dizia Que quem bate Esquece Chegaram no Egito José já conheceu Ele de longe Mas eles não reconheceram José Está morto Faz questão De dialogar Sintetizando Quem são vocês? De onde são? Vão ter que vir Vão ter que engolir Somos hebreus Meu senhor Meu senhor Quem são a sua família? Éramos Tem o nosso velho pai E éramos Doze Mas Mas Um não existe mais Está bom Se eram doze Aqui só tem dez Falta um É o menor Não pode vir Papai não deixa Levem comida abundante Mas um de vocês Vão ficar aqui Vai ficar aqui E só tornem aqui Se trouxerem Um mais novo Porque o sonho Era onze Não era dez Voltam O pai já sofre Porque um já ficou Como o penhor A comida vai acabando 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 E aí chegam Para o pai de paz A gente precisa voltar E o homem disse Que só é para voltar Se levar a Benjamim Aí Jacó disse De jeito livre Eu já perdi um E agora não posso perder Senão eu morro Sabe quem entra? O que eu acho lindo É isso que Deus faz Deus quebra no meio Quem se acha besta Quem pensa que é Deus até dá corda Mas quando ele puxa Então se alguém está Deixa ele ir Deixa ele ir Uma hora a corda estica Judá Aí Judá diz Pai Se a gente não for Nossos filhos vão morrer O nosso gado Nossas mulheres Não posso Pai Se eu não trouxer ele De volta Fica com meu filho Mas deixa a gente ir Foram E agora vem com Benjamim É aqui uma das maiores lições Que quando é pelo reino Vale a pena Agora era a hora De José Retrucar Machucar Pisar Pisar Agora vocês me pagam Mas ele quando sabe Que eles chegaram Manda preparar um jantar especial É pelo reino Diga para quem está O seu lado Deus está mandando eles aí Quando ele chegar Entenda que é pelo reino Você está entendendo O que eu quero dizer As melhores taças Os melhores pratos O melhor alimento Eu não quero interferência De ninguém A recepção Não foi a que eles fizeram Em Doutor A recepção Foi tão linda Que eles ficaram Boca aberto E olhavam para o outro Cutucando assim Diziam Rapaz O que é que está acontecendo Olha a taça Olha o prato E parece que ele nos conhece Mudou por aí Pela idade Olha Pela idade Olha Pela idade Pela idade Pela idade Comeram E não reconheceram A maior dificuldade Para quem vende Para quem machuca Para quem calunia Para quem esquece É que para ele É fácil esquecer Quando José Encara Benjamin Não aguenta Chora Corre para chorar Quando José Acompanha Ele volta Entra na sala E ele sem saber O que estava Entendendo Aí José Diz Cheguem mais perto Por favor Olhe no meu esboalho Olhe na minha face Olhe para mim Não se lembra De nada Não Eu sou José Eu estou vivo Eu sou José Aqueles que vocês Aquele que vocês Venderam para o Egito Mas eu digo uma coisa A vocês Não tenham medo Não fiquem afringidos Pensando que eu vou Machucar vocês Porque eu entendo Que Deus me mandou Na frente Para conservar vocês Em vida Por conta Do reino Por conta do projeto Você está entendendo O que é reino Dá uma olhadinha Para esse crente Para essa crente Que está do teu lado Por favor Se você puder Diz para ele Olhe bem para mim Olhe nos meus olhos Memorize Porque quando a hora chegar Você não vai correr O risco de esquecer Vai ter que encarar Vai ter que engolir E vai ter que saber Que é Deus Que faz isso Na hora Os onze Com a cara no chão Aí ele em pé Vale a pena Ou não vale Aguentar Uns empurrãozinhos Na vida Vale a pena Ou não vale Débora Ser pisado Às vezes Mas não desistir Vão embora Diga ao meu velho pai Que eu estou vivo Aí ele prova Vou ver se eles São transformados Colocam a taça Daquela Que ele bebia Na bolsa Do em Benjamim No saco Os irmãos sabem Na história Sintetizando No caminho Os saudades vão O meu senhor Tratou vocês tão bem Vocês trataram ele Com mal Como Roubaram Uma das suas taças Quando procuraram Saco do Benjamim Volta Vocês podem ir Mas esse fica Quando chegaram perto De José Ainda Bem verdade Que eu estou Sintetizando O que poderia ser Antes Por que vocês Projeto de Deus O projeto de Deus Vale a pena Nós não fomos chamados Para Gramu Nós não fomos chamados Para ter muitos seguidores Nós já somos seguidores Leira A nova geração Não está aguentando mais E puxa A nova geração Não está aguentando mais Momentos difíceis Que já quer desistir É por isso que aparece Desaparece É por isso que surge Daqui a pouco Desaparece Quando eu comecei a surgir Ninguém me via Lá dentro do mato Quando meu nome apareceu Quando Deus me mostrou Aí as pessoas diziam Bento Tu só prega a Bíblia Muda esse negócio Prega a psicologia Prega a psiquiatria Prega a alta ajuda Senão tu vai sumir logo Não vai entrar no cenário O cenário é outro Eu não posso mudar não Então Não vai muito longe não Hoje Até a faculdade Está me chamando Para dar palestra Pentecostais Ou seja Vale a pena Se é pelo reino Vale a pena Fique de pé por favor Escravo jamais Escravo nunca mais Dá uma olhadinha Para esse crente Que está do teu lado Me ajuda aqui Me ajuda aqui Por favor Valentino Valentino Me ajuda aqui Só para concluir Vira para ele Vira para ela Diga para ele Estou nem aí Como tu chegou hoje Se arrebentado Se só os cacos Se esquecido Se ditado como morto Quero saber como você vai sair Diga Vou sair animado Vou sair animado Vou sair animado Me faz um favor Vira aqui arrebentado Talvez ele chegou aqui Querendo desistir Eu não sei mais O salvo do medo Eu sou